Olá, turma do Agotalento, feliz 2016! Meu nome é Lívio Andrade, eu sou engenheiro agrônomo aqui no estado do Maranhão. Faço parte da turma do Agotalento 1. Um dos motivos que me motivaram a fazer a inscrição no Agotalento é que eu sou cliente dos produtos do Miguel há bastante tempo. Então, eu já sou cliente do Beefpoint, dos workshops do Beefpoint, sou cliente do Mendes Arena e, assim, acredito muito no que ele faz, que é sempre muito verdadeiro, e eu não tive nenhum problema em fazer parte da primeira turma do Agotalento, não tive nenhum medo nas inscrições, porque eu sabia que ele iria entregar um produto de qualidade, né? A gente acredita muito nisso. E a gente acredita naquilo que as pessoas fazem. Me inspira muito, é aprender muito com o que as pessoas estão fazendo e mais do que estão falando. E o Miguel é prova disso. A Thais foi provocar o Miguel e ele simplesmente aumentou a barra e aplicou aquilo que ele nos ensinou na turma do Agotalento. Quando você faz parte de uma negociação, a gente não ceder por ceder, e sim criar condicionantes, né? E uma das condicionantes que ele criou foi que a gente postasse aí 100 vídeos para que a gente conseguisse mais um ano das aulas pela internet. Então, assim, eu acredito muito naquilo que as pessoas fazem, né? Mais do que as pessoas falam. Porque o seu discurso, ele pode ser, às vezes, não condiz com a prática. Então, esse é o meu primeiro vídeo. Eu estou rouco de escutar, como eu costumo falar. A gente está há muito tempo escutando, escutando. A gente ainda não postou o primeiro vídeo. Esse aqui é o nosso primeiro vídeo. Mas é uma forma de agradecer aquilo que a gente vem aprendendo, vem discutando, vem compartilhando a formação da Rede do Bem. Então, já entrando ali, por que foi de ensinamento? A gente acha, não tem certeza que foi criada uma Rede do Bem, uma Rede de pessoas boas, fazendo coisas boas e compartilhando coisas boas. No mundo de hoje, isso é muito difícil. No momento que a gente vive passando aí, isso é raro. A gente deve cultivar sempre. Mais do que os ensinamentos, é um network, que são as pessoas que a gente conhece, motivação pelo exemplo. Motivar pelo exemplo é sempre muito importante. Eu acredito muito nisso. Então, essa foi a maior lição que eu aprendi da Turma Andal com a Talento. Foi motivar as pessoas pelo exemplo. Então, se você quer envolver alguém, quer convencer alguém de que aquilo é bom, realmente faça. E aí, o discurso, ele vai sair da teoria e vai ser mais eficaz. Então, parabéns, Miguel. Está aí isso. Show de bola, né? Você está fazendo muita gente sair aí da sua zona de conforto. E é importante a gente virar essa etapa e estar postando os vídeos e assumir aí o risco e o compromisso que nos foi comprometido junto ao Miguel. Feliz 16 a todo mundo. Que seja melhor do que 2015 em todos os aspectos. Um abraço.